Senhor Deputado, uma nota breve e muito rápida. Eu acho que qualquer pessoa honesta que tenha estado na CPI sabe que nada do que está no relatório da EGF é novo. Inclusive os próprios deputados do Bloco de Esquerda, e bem, na altura fizeram muitas questões, foi tudo falado na CPI, agora está na Justiça perante duas interpretações jurídicas diferentes e não há nada a fazer. Algo que não se conseguiu resolver na CPI, que o relatório da EGF também não consegue resolver, e eu não vi o Senhor Deputado indignar-se com isso lá em cima, é porque é que o Governo Socialista, com o Pedro Mundo Santos, pagou 55 milhões a um privado com dinheiro dos contribuintes. E era preciso saber como é que se chegou a esse valor, e eu gostava também nestes meses da ajuda do Bloco de Esquerda nesse trabalho em nome da transparência, todo este processo. Gostava também de dizer, e acho que é importante para os próximos processos, que em qualquer processo, seja de privatização, de nacionalização, o que for, deve haver um estudo prévio de custo-benefício e de comparações de cenários. Porque eu lembro-me bem o que nos disseram na altura, disseram-nos que não havia mais nenhum cenário, que não era possível mais nenhum empréstimo, nem era possível nenhum caso de insolvência. E eu queria aqui falar então de um caso. O Governo da Suécia não colocou mais dinheiro na companhia. O Governo português enterrou 3.2 mil milhões de euros na TAP, mais ajudas fiscais. O Governo da Suécia saiu de acionista, a empresa entrou em insolvência e continuou a funcionar com perdas dos corredores. O Governo português escorreu com os privados, ficou com 100% da companhia, com os contribuintes a pagar tudo. Na Suécia a companhia foi vendida agora em parte à Air France KPLDM. Em Portugal estamos a tentar vender a companhia, vamos lá ver se vale metade daqueles 3.2 mil milhões. Pagámos 2, ficamos com 1, um ótimo negócio de português socialista. E por isso, na Europa, onde a maioria dos países europeus não tem companhias aéreas, o que eu peço é que deixem a carteira dos contribuintes em paz, percebam que querem uma TAP pública, juntem-se, façam um milheiro, paguem do vosso bolso e deixem as pessoas e o milheiro das pessoas em paz. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.